O pensamento sistêmico é, no seu sentido mais generalizado, uma maneira de ver o mundo. Antes de qualquer coisa, ele coloca grande ênfase na questão de como vemos o mundo, isto é, nossa interpretação subjetiva de eventos. Os seres humanos não são criaturas de conhecimento infinito. Temos um conjunto limitado de capacidades sensoriais e cognitivas com as quais interpretamos eventos. Esta limitação manifesta-se nos fatos de que nossa atenção é sempre limitada, nosso raciocínio é tendencioso e estamos continuamente usando muitos pressupostos para tirar conclusões rapidamente. A partir da perspectiva de pensamento sistêmico, é visto como primordial se conscientizar dessas limitações e preconceitos nos nossos raciocínios e modelos. O reconhecimento desta subjetividade está no coração do pensamento sistêmico. Ele é o reconhecimento de que a forma como o mundo parece ser para nós não é meramente algo objetivo, mas, na verdade, que as nossas estruturas conceituais de sistema definem e interpretam cada informação e atividade que nos é apresentada, seja na ciência, gestão, engenharia ou vida cotidiana. É exatamente por isso, afirma o pensamento sistêmico, que qualquer empreendimento sério precisa primeiro compreender a estrutura e maquiagem do paradigma que está sendo utilizado. Isso contrasta com a abordagem mais analítica, que sustenta que o mundo é em grande parte objetivo, que ele simplesmente existe e que nós só precisamos descobrir como ele funciona. Dentro desta abordagem, pouca referência é feita aos pressupostos e ao paradigma geral utilizado para entender o mundo. A principal ênfase é simplesmente a construção de modelos com os quais podemos entender alguma realidade objetiva. O pensamento sistêmico apresenta a ideia de que a dimensão subjetiva de como nós interpretamos eventos é tão importante quanto a pesquisa objetiva. Ele afirma que se não entendermos os nossos processos subjetivos de raciocínio, não temos como saber se são válidos ou inválidos. Ele questiona se o que conhecemos baseia-se em um conjunto coerente e somático de pressupostos, ou se está, em fato, baseado em um conjunto fraco ou mesmo enganador de suposições. O pensamento sistêmico coloca uma ênfase muito forte na autoconsciência. Consciência sobre a própria maneira de ver o mundo e o processo através do qual raciocinamos é visto como um pré-requisito para capacidades cognitivas eficazes. Nesse sentido, podemos entender o pensamento sistêmico como uma forma de metalinguagem, cujo um dos objetivos explícitos é ajudar os indivíduos a entender seus processos de raciocínio, e como suas ações e o mundo que eles criam são consequência direta de como raciocinamos e vemos o mundo. David Boone, o famoso físico teórico do século XX, fala sobre isso como tal. O motivo pelo qual não vemos nossos problemas é que os meios pelos quais tentamos resolvê-los são a fonte. Isso pode parecer estranho para alguém que escuta isso pela primeira vez, porque toda a nossa cultura se orgulha do pensamento como sua maior conquista. E as realizações do pensamento, eu não estou tentando dizer que são insignificantes. Existem grandes conquistas em tecnologia e várias outras formas, em cultura. Mas há o outro lado disso. Uma das coisas obviamente erradas com isso é a fragmentação. O pensamento de quebrar as coisas em pedaços sem que elas devessem ser quebradas. Podemos ver isso acontecendo. Você vê que o mundo está dividido em nações, mas o mundo é todo um. E você vê que com a nação, temos o limite da nação. Se você for até a borda da nação, não há nada lá particularmente. Esta citação ilustra bem como o nosso modo de pensar cria o mundo ao nosso redor e, finalmente, como ele cria os problemas que encontramos. Antes de tudo, é através da compreensão desses processos de raciocínio e do paradigma que condiciona o nosso modo de ver as coisas que temos a maior chance de fazer a diferença, obter uma compreensão mais profunda do mundo que nos rodeia e uma maior capacidade de atuação efetiva dentro dele. Raciocínio eficaz A cognição é uma atividade muito exigente e, portanto, faz sentido para nós usarmos preconceitos e pressupostos para limitar a demanda energética desse caro exercício. Essas ferramentas de preconceito e baseamento em suposição são uma forma importante de abstração. Mas precisamos poder usá-las, ao invés de sermos usadas por elas. Para ser um pensador eficaz, é necessário entender a dinâmica do sistema conceitual que estamos utilizando. E isso nos dá a capacidade de usá-lo de forma profissional para gerar conhecimento, ao invés do sistema conceitual nos usar enquanto simplesmente reagimos aos nossos preconceitos. Nossa suposição tácita é de que nós controlamos nossos processos de pensamento e como vemos o mundo. Afinal, o iluminismo nos deu a concepção do indivíduo racional, a ideia de que os seres humanos possuem a capacidade de pensamento abstrato, de que os humanos modernos são racionais e calculistas, e de que usamos a nossa capacidade intelectual para agir de forma proposital. No entanto, ao longo dos últimos 30 anos ou mais, como esta ideia do indivíduo racional foi questionada na economia e nas ciências sociais, ela se provou limitada em seu escopo. Os seres humanos são capazes de raciocínio abstrato, mas isso geralmente não é o que as pessoas fazem. Para a maioria das pessoas, não é particularmente agradável e muitas vezes um exercício excessivo. Mais frequentemente, ao invés disso, usamos todos os tipos de processos de inferência automática com base em premissas, de modo a não ter que raciocinar. Nesse processo, não somos agentes ativos do nosso próprio pensamento, mas ao invés disso, somos orientados por pressupostos. Pensamento efetivo Para ser um pensador efetivo, é preciso conscientizar nosso conjunto de pressupostos, crenças e compreensão de paradigma utilizado. É preciso estar ciente dos pressupostos sendo utilizados, é preciso usar conceitos e processos de raciocínio como um profissional usa suas ferramentas, não permitindo que essas ferramentas nos usem, o que é frequentemente o caso. David Boone novamente coloca isso bem quando ele diz Existe esse sentimento quando você está pensando algo. Ele não faz nada exceto informá-lo sobre a forma como as coisas são, então você escolhe fazer alguma coisa. Existe um jeito pelo qual as pessoas falam, mas a maneira como você pensa determina o caminho que você utiliza para fazer algo. E então você não percebe que um resultado volta, e você não vê isso como um resultado do que você fez, e ainda menos como resultado de como você estava pensando. A não ser que o pensamento mude, o resultado não será correto. A menos que vejamos a fonte, não queremos mudar. Precisamos de algum tipo de consciência sobre o que o pensamento está fazendo. O pensamento sistêmico reconhece que, antes de tudo, é através de como pensamos que criamos o mundo em que vivemos. Assim, o pensamento sistêmico se preocupa principalmente com as habilidades metacognitivas, que são exigidas para entender, avaliar e usar pensamento de forma eficaz e construtiva. É assim, então, que começamos com a jornada do pensamento sistêmico, através da pergunta Como eu vejo o mundo? O próximo passo é sair ao mundo e notar como a maneira que você vê o mundo afeta a forma como você age nele, as formas em que a sua visão de mundo influencia e decide no que você vai prestar atenção, e também no que você não vai prestar atenção, moldando assim sua percepção durante o dia todo, todo dia.